Ah, doce que é meu amor, ah, doce que é meu amor, ah, doce que é meu amor, ui, cuida, acorda menino, oxe, povo dormindo, acorda pra vida, não é não, Luiz Felipe? Vamos adocicar, meu Deus, joguei água pra todo canto, em tempo de queimar o computador e ficar sem computador, Jesus misericordioso, tem juiz a quem não tem. A aula de revisão sobre globalização, eu sei que, eu não sei se é porque eu não gosto muito de economia, mas a gente leva, né, tem que terminar o assunto, nós vamos terminar essa bendita, bendita assunto. A aula sobre as principais características da globalização econômica, agora aqui é o resumo do resumo do resumo lá de casa, viu? Ó, principais características da globalização econômica, aqui nós vamos destacar quatro principais, circulação dos fluxos de capital, lógico, capital financeiro, as transações e moedas, e capitais empregados em fábricas e contratação de mão de obra, internacionalização do capital, ampla circulação dos capitais financeiros que atravessam livremente as fronteiras nacionais, as fronteiras nacionais. A gente vê, né, que graças à globalização, ela aumentou muito mais ainda a, vamos dizer assim, a ligação comercial entre os países, mas também acirrou muito mais ainda a desigualdade social. E a gente vê, né, minha maior preocupação nessa pandemia é o pós-pandemia na economia, né, que a gente consiga se recuperar rapidamente, porque o tanto de empresa, minha gente, fechando, né, o tanto de pessoas desempregadas e que esse auxílio também, infelizmente, não tá sendo acessível pra quem realmente precisa, né, porque o nome já diz, auxílio emergencial, é pro básico, né, não é pra comprar celular, não é pra comprar televisão, não é, não é pra filho de papazinho tá recebendo, e assim vai, né, e assim é a nossa globalização. As outras duas características são, é minha alergia, minha garganta coçando aqui, as corporações transnacionais, né, força política e econômica das empresas que se estabelecem em várias regiões e países, é o que acontece bastante, não é? Juazeiro do Norte é o que é hoje, por quê? Por causa de várias corporações transnacionais que tem, várias fábricas que tem aqui no Juazeiro. E a gente sabe que fábrica gera dinheiro, gera lucro, gera capital e gera investimento pra cidade, por isso que Juazeiro do Norte é o que é, né? E os blocos econômicos e regionais, minha gente, corrigindo os trabalhos de vocês, eu fico vendo a criatividade e fico vendo a organização de uns, porque tem uns alunos, minha gente, que é incrível, é incrível, incrível, incrível a questão de, por mais simples que seja o trabalho, o aluno dá um show, não é? Ave Maria teve um trabalho, o trabalho tem vários, estavam perfeitos, mas dois que me chamaram bastante atenção, foi o trabalho de Thalita, né? Thalita é doente, então a gente até dispensa a organização e o trabalho de Maurielli. Como elas fizeram os blocos econômicos na região do Cariri, fizeram as siglas, deram as vantagens e as desvantagens, mas achei bonito que elas fizeram um mapa, sabe? Usando a criatividade, por mais simples que seja, não é? Então, isso se chama ter compromisso com a disciplina, né? Teve aluno aí que eu tive que ir atrás, e aí tu não vai fazer o trabalho não, aí tu vai ficar sem nota, tu já tá sem nota, tu vai ficar sem nota de novo. Pelo amor de Deus, por mais simples que seja a matéria, valorize ela, né? Então, as quatro principais características são circulação do fluxo de capital, internacionalização do capital, corporações transnacionais e os blocos econômicos regionais, né? Que esses blocos econômicos regionais, formados com o propósito de proteger as economias e seus países membros, dos efeitos da crise competitiva econômica. Imagina também a importância desses blocos, hein, aí, Tássia? Tássia, o trabalho de Tássia, Talita também tava perfeito, mas foi o trabalho de Tássia que tava lá, cor de gente doente, perfeccionista, viu? Mas o de Talita também tava perfeito e o de Tássia também, vários trabalhos estavam assim, extraordinários. Teve outro lá que eu não lembro, minha gente, o juiz não é muito bom. Imagina a importância desses blocos econômicos após a pandemia, né? Porque vão ter que se unir, vão ter que procurar proteger suas economias e mil e uma maneiras de reverter a situação. Globalização e identidades culturais. O fenômeno da globalização reforça as identidades culturais, em vez de conduzi-las ao desaparecimento. Por outro lado, as tecnologias da informação e da comunicação produzem alterações nas culturas locais e disseminam a cultura global. A globalização, ela tem a vantagem, principalmente na questão tecnológica, onde você tem acesso a conhecer várias culturas. E quando você passa a conhecer, você passa a vê-la com outros olhos, a respeitá-las, né? Então, a gente vê que nós somos a mistura, né? O povo, o mundo, é uma mistura de etnias, é uma mistura de cultura. Então, pra que tanto etnocentrismo? Pra que tanto preconceito? Pra que tanta coisa se todo mundo faz parte de uma mesma cultura, se você for ver, né? O contato entre as culturas locais e a cultura global podem produzir algo novo, que é chamada de hibridização. O que é hibridização? Quando diferentes elementos culturais são capazes de produzir uma nova cultura. Nossa, minha gente, olha, eu sou apaixonada pelo Nordeste. Não é porque eu nasci no Nordeste, né? Mas eu sou apaixonada porque eu vejo a grande diversidade cultural nordestina. Não é? Como o São João é interpretado em cada estado diferente. Como o folclore também é interpretado. Você pode ver que a festa do Bumba Meu Boi, ela é interpretada de um jeito no Maranhão, ela é interpretada de um jeito no Piauí, mas ela tem a mesma, ela ouve a mistura dos elementos culturais que vão produzir uma nova cultura. Pode ver, minha gente, uma curiosidade que eu sempre tive. A festa de São Antônio em Barbalha tem o Pau da Bandeira, né? A mesma coisa no Jatim, a galera aí do Jatim. Eu tenho o Pau da Bandeira, o dia do Pau da Bandeira. Lógico que não é na proporção da festa de Barbalha, mas é muito bonito também. Então, são culturas locais e globais que se misturam e produzem uma nova cultura. O mundo contemporâneo e seus conflitos, né? A globalização, ela veio, como eu falo, ela veio melhorar, ela tem os seus benefícios e tem os seus malefícios com qualquer coisa na vida. Que tudo é desse jeito. Tudo tem benefícios e tudo tem malefícios. Mas, hoje em dia, é mais fácil a gente ter acesso aos conflitos que existem no mundo. E esses conflitos são por vários motivos, né? Econômicos, políticos, social, de etnias, cultural, religioso, sexual e assim vai. Mas, eu costumo falar que são dois principais conflitos que estão a nível mundial. Que é o econômico e que é o religioso. Os dois não conseguem entrar em comum acordo de jeito nenhum. E, se você observar, de todos esses conflitos que nós estamos vendo aqui, que tirando só a guerra civil em Ruanda, na África, mas o resto tudo está em uma região, no Oriente, em Médio, que lá, 64% do petróleo mundial está lá. Então, por que tanto conflito lá? É por um motivo. Qual, pessoal? Econômico, não é? Ó, os principais conflitos aí que a gente viu. O conflito dos árabes e judeus na Palestina. O conflito do Golfo, a guerra civil em Ruanda, na África, a guerra do Iraque e a guerra civil na Síria. Tirando a África, o resto tudinho é conflito, se você só olhar, é econômico. Aí, depois vem e acrescenta político, cultural, religioso, mas não é. Eles têm um fundo, lá no fundinho deles, econômico. A maquina e a garganta tá coçando o bebê, aga. Formas de rejeição à diferença cultural no mundo globalizado. Eu digo é muito. A gente evolui muito em tecnologia. Tá, 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 tá. Graças a Deus. Mas nós estamos regredindo como pessoas em valores. Não é? Porque nós não estamos acompanhando. A tecnologia hoje não acompanha os valores humanos. Infelizmente. Então, existem vários tipos de rejeição da cultura do outro. E ela tá muito vinculada em forma global. Por exemplo, a xenofobia. É o nome que utilizamos em referência ao sentimento de hostilidade e ódio manifestado contra pessoas por elas serem estrangeiras. Tem palavrinhas que a gente não pode esquecer mais nunca na vida. Essa é uma. Que pode cair no aninho. Xenofobia. É o quê? Rejeição a pessoas estrangeiras. Ou por serem enxergadas como estrangeiras. Esse preconceito social tornou-se mais em comum em virtude do grande fluxo de migrações que tem acontecido. Por exemplo, muitas pessoas fugindo, né? Árabes fugindo, israelenses fugindo dos conflitos e tentando ir pra Europa. E lá eles são rejeitados. Por exemplo, brasileiros, certo? Brasileiros lá nos Estados Unidos. São o quê? É praticado com eles a xenofobia. Por quê? Ah, o sentimento de ódio por ser estrangeiro. Vão lá pra tomar nosso emprego. Vão lá. E várias coisas que acontecem. A gente também pratica a xenofobia. Sabe com quem? Com os venezuelanos. Que fugiram da fome e da miséria e do horror e vieram pro Brasil. Eu falo é muito. Eu sou contra a questão dos venezuelanos no Brasil. No sentido que o Brasil não consegue dar apoio pro povo deles. Aí pra trazer mais gente. Pra passar a fome e aumentar a questão da prostituição e da criminalidade. É melhor não trazer. Se é pra permitir esse povo venezuelano no Brasil. Permita de uma forma digna. Né? Digna. Não como já tem aqui com os próprios brasileiros. Então que faça um programa social que tenha apoio pra eles. Mas antes de ver os deles, vamos também valorizar os que tem na nossa cidade. No nosso país. Né? Regiane 2050. Deus me livre. Diabo de política. Etnocentrismo. É um conceito da antropologia defendido como a visão demonstrada por alguém que considera o seu grupo ético ou cultural o centro de tudo. Portanto, no plano mais importante que as outras culturas e sociedade. É quando eu valorizo só a minha cultura. E gente, não tem como você viver no mundo sem você não respeitar, pelo menos, a cultura do outro. Não é questão de só respeita. Se você respeita, você já dá um grande passo. Não é? Porque se você respeita a cultura do outro, o outro também vai respeitar a tua cultura. Por que que tem tanta guerra, conflito e tal? Por xenofobia, por etnocentrismo. E assim vai. O próximo, né? Estereótipo. É um conceito ideal ou modelo de imagem atribuída às pessoas. Ou grupos sociais, muitas vezes de maneira preconceituosa e sem fundamentação teórica. Em resumo, os estereótipos são impressões, preconceitos e rótulos criados de maneira generalizada e simplificada pelo senso comum. O estereótipo social e econômico, que é o social que trabalha na apostila. Está relacionado, sobretudo, à classe social, a qual pertence. Esse tipo de estereótipo é muito divulgado pelas mídias. O cinema pode ser um caso interessante para analisarmos. A relação entre as diferentes posições socioeconômicas, por exemplo, entre o pobre e o rico. O primeiro é considerado inferior ao outro, uma vez que possui os mesmos bens materiais. Pessoal, imagina aí, o estereótipo social, a grande diferença. Tanta gente, eu olho assim, ou as pessoas e digo assim, Deus, meu filho, você estava de TPN para criar um ser humano desse. Uma pessoa porque acha que é rica é superior à outra. A coisa que eu acho mais linda no ser humano é ele ser milionário e ele ter simplicidade. Ele não querer usar a sua distinção social para humilhar e desagradar ninguém. Mas isso, infelizmente, é raro. Eu acho muito bonito. Eu já passei por uma situação, uma não, várias, que eu digo assim, eu não aceito. Se eu ver comigo ou com alguém, pode ser com qualquer pessoa. A baiana, e se me pegar de TPN, aí o bicho rola. Eu estava numa fila da caixa, da caixa, não numa fila do, meu Deus do céu, da lotérica. E a mulher de um vereador tentou furar a fila, né? Aí eu disse, não, a senhora, a senhora não é idosa, né? A senhora não tem nenhuma particularidade aí. Ah, minha filha, mas eu sou a mulher de tal vereador. Eu digo, tu é o quê? Grande bosta. Tu não é nada. Tu é um toleta de bosta igual a tu, ali é aqui, volte pra fila. Eu acho que essa mulher me odeia, mas minha gente, ela me pegou num... Eu passo uma hora na fila esperando a ser atendida e pagar com todo mundo, porque ela acha que a mulher de vereador, ela é melhor que ninguém. Pô, não é não? Enfim, na minha frente, não é não. Então, a gente cruza, infelizmente, com um cadizé desse tempo. E o povo tudo olhando, dizendo, ela é doida. Eu digo, eu estou no meu direito? Mas tá. Agora, se eu visse lá, como eu já vi uma idosa, tá na fila sem poder, eu vou lá, boto na fila. Uma gestante, vou lá, boto na fila. Agora, só porque eu sou mulher de vereador, que grande merda é. Não, por não é não, Flo? Vai pra fila igual todo mundo. Não é? Usado. Se é pra ser igual, vamos ser igual. Não, mas esse esterótipo social, esterótipo social, ele é triste. E ele acontece direto, direto na nossa sociedade. Direto, 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 direto a gente é isso. Pessoas desse nível aí, né? Porque se achar rico, se acha superior a ninguém. Ô, meu Deus. Ó, eu tenho uma coisa no Facebook que eu adoro. É quando você mostra lá, no cemitério, o rico e o pobre. Tem diferença nenhuma. A única diferença é que o caixão pode ser mais chique, mas vai ser comido pro bicho do mesmo jeito. Né? Isso aí eu gosto. Porque aí mostra que todo mundo é igual. E nós somos iguais. Independente de classe social, de qualquer coisa, somos iguais perante a Deus. Né? Você pode ter mais dinheiro pra fazer suas plásticas, suas coisas. Mas você não é melhor do que eu, não. Então, o que eu acho bom da instituição escolar é que ela ensina isso. Você lutar, o bom de ler e de buscar é você lutar pelos seus direitos. Você é briguenta, como eu. Olha uma questão do Enem aí. Dados recentes mostram que muitos são os países periféricos. Que dependem dos recursos enviados pelos imigrantes que estão nos países centrais. Grande parte dos países da América Latina, por exemplo, dependem hoje das remessas de seus imigrantes. Para se ter uma ideia mais concreta, recentes dados divulgados pela ONU revelam que somente os indianos recebem 10 bilhões de dólares de seus compatriotas no exterior. No México, segundo o maior volume de dívidas, esse valor chega a 9,9 bilhões de dólares e nas Filipinas, o terceiro, a 8,4 bilhões. Um aspecto do mundo globalizado que facilitou a concorrência do processo descrito na transição do século XX para o século XXI foi a integração de culturas distintas, avanço tecnológico da comunicação, quebra de barreiras alfandegárias, flexibilidade das regras trabalhistas ou a desconcentração espacial da produção. Pessoal, foi o avanço técnico das comunicações. Outra questão da apostila. Considerando os processos de globalização e seus efeitos, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, no mercado globalizado, empresas buscam estabelecer unidades fabrises em locais onde a mão de obra seja barata, terceirizando processos e flexibilizando relações de trabalho. Com a internacionalização de empresas e mercados, a competitividade por ocupações profissionais gera um fortalecimento nas relações de trabalho e maior proteção aos trabalhadores. A formação de blocos econômicos garante a circulação de produções industriais e tecnológicas, fornecendo não apenas produtos de alta qualidade, mas também o conhecimento e a expertise necessária para a produção de equipamentos equivalentes. Qual das alternativas você marcaria? Letra A de amor, B de baixinho, C de coração, D de dedada ou E de elefante? A alternativa correta estava na cara, que era A1 e A2. Então, um cheiro, vamos estudar o coração de Jesus três vezes. Fui.